Olá, meu irmão, minha irmã, 30 de novembro, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André, apóstolo e mártire. Santo André, interceda por nós, por todos os evangelizadores, foi André que levou para Jesus São Pedro. E que peixão pescou André, hein? Pescou um Pedro. Então, que Santo André hoje interceda por nós, para que nossa vida possa levar a Jesus pessoas maiores e melhores do que nós, né? Como Pedro, mas que sem André não teria chego em Jesus. Vamos ao evangelho dessa festa de Santo André, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, diz assim, Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, e os dois irmãos, Simão, chamado Pedro e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segue-me, e eu farei de vós, pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente sempre termina o mês de novembro, 30 de novembro, com a festa de Santo André, irmão de São Pedro. André vem do grego, Andréas, que significa homem, masculino, viril. E é interessante a gente notar, então, que amanhã nós começamos o Advento. E a gente vai começar esse ano novo da fé, o primeiro domingo do Advento é sempre o primeiro dia do ano da fé do católico. Não é o primeiro de janeiro, é o primeiro domingo do Advento. Olhando para aquele que há de vir, nós celebramos e terminamos com esse evangelho dizendo para nós assim, Entre fim e começo, entre fim de ano litúrgico e começo de ano litúrgico, entre fim de ano e 2025 que está chegando, Segue-me e eu te farei, porque você ainda não é, mas vai ser pescador de homens. Meus queridos, a gente está no fim de um ano, nós vamos entrar em dezembro. É tempo de balanço, é tempo de avaliação, é tempo de fazer promessas. Ano que vem, vê se é melhor. Esse ano, consegui isso, graças a Deus, não consegui aquilo, que pena. Mas nessas coisas todas, a gente tem que ter a gratidão por aqueles que nós pescamos para Jesus e quem sabe vislumbrar um novo sonho para a nossa vida, entre tantos afazeres e tarefas, vislumbrar ser um pescador de homens, ser um ajudador da humanidade, para que a humanidade consiga estar na rede, na barca de Cristo. Na barca de Jesus, que é a sua igreja e o seu evangelho. Você tem feito parte disso? Sua vida, na sua vida cabe isso? Você é um pescador de homens? Você é uma presença, é um sinal de Jesus para os outros? Do seu modo, com o seu chamado, com o seu talento, com o seu carisma, com as suas aptidões, sua vida, suas habilidades, sua juventude, seu patrimônio, seu tempo. Você coopera para que o reino de Deus cresça, para que as redes de Jesus não fiquem sem peixe? Que maravilha a gente pensar. Eu não sei então o que você está triste de não ter alcançado, grato por ter alcançado, não sei o que você está vislumbrando para o ano que vai entrar daqui a pouquinho. Me diz, meus irmãos, isso aqui precisa fazer parte de nós. Me segue e eu te farei pescador de homens. E Santo André morreu marte, morreu crucificado também. Mas ele é companheiro de Pedro. E o evangelho de hoje fala dessa dimensão da igreja. Dois estão lançando a rede ao mar, pegando peixe. Os outros dois, Tiago e João, estão consertando as redes. Esse equilíbrio que só acontece quando a gente se soma, quando a gente se doa à igreja. Pessoas que são chamadas a lançar as redes, outros que são convidados a consertar a rede. Pessoas que são convidadas a pescar o peixe, outros que não sabem pescar, mas sabem limpar. Esse equilíbrio entre anúncio e catequese, entre fervor e estudo. Isso vai acontecer dentro de mim, mas alguns de nós somos chamados mais a isso do que aquilo. Na prática apostólica da igreja, mas todos são bem-vindos. E aí Jesus diz, me segue. Seguiu Jesus, meus queridos, com a palavra na palavra, com a liturgia da igreja. E o que acontece? E eu farei de vós, porque vocês não são, mas vão aprender. Jesus nos capacita, Jesus vai nos moldando, Jesus vai nos ensinando. Falei de vós, pescadores de homens. E aí, diz duas vezes. Primeiro de André e Pedro. Vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Imediatamente, imediatamente, imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Veja, um Jesus que tem pressa, que causa uma santa pressa. Eles quiseram mesmo ser pescador de homens e por causa disso, imediatamente deixaram. E deixaram o quê? O pecado? Não, deixaram as redes, o barco e o pai. Não é pecado você ter uma profissão, uma família, um pai. Mas quando você quer de fato mesmo algo bom, quando o ser humano identifica de fato um bem maior, ele entende que o bem maior não custa só coisa ruim. O bem maior custa coisa boa, que não é tão boa quanto o bem maior. Então, rede, barco de pesca é uma profissão. E pai, não é pecado, mas pode começar a atrapalhar e atrasar aquilo que André mais queria, tornar-se pescador de homens. Sabe, minha gente, o apostolado, a vida cristã, o crescimento da santidade custa a renúncia do pecado, mas não só, custa a renúncia de muita coisa boa, que não é pecado, mas está atrasando, não é pecado, mas inibe, ofusca esse grande vislumbre da fé dentro de nós. Então, olhemos para o nosso coração e façamos esse exame de consciência. Tem coisa que está nos pesando, atrasando, não necessariamente é pecado, mas não é conveniente a esse desejo de Jesus e esse sonho, porque Jesus fez um convite que eles quiseram, graças a Deus, dar bem o que quiser, ser pescador de homens, mas aí vem, imediatamente deixaram. Vamos olhar para o nosso coração e o que imediatamente precisamos deixar. A partir de amanhã, começa o tempo do advento, vivamos bem esse tempo com o nosso diário espiritual que está lá no nosso site, você que é membro, não se esqueça, você que não conhece, vai lá conhecer. Vivamos bem o tempo do advento com a Santa Missa dos Domingos do Advento aí na sua paróquia, na sua comunidade. Com certeza, a sua paróquia, a sua comunidade vai propor a você novena de Natal, oportunidades para buscar o sacramento da confissão, não é? E vivamos bem, como fruto do advento, o Natal do Senhor, que é participar da missa. E lá onde você vai viajar, tem igreja, tem missa. Vivamos um Natal com Jesus, começando amanhã, nos preparando no advento para aquele que há de vir. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.